E aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é Gustavo Lian Cara, tamo aqui em Hell High e Spoiler pra quem não viu o último vídeo É isso mesmo, mano A gente decepou a criatura inteira A gente enforcou ela Cara, assista o vídeo anterior Que foi bem insano, foi bem bacana Foi muito foda E eu recomendo muito, beleza? Cara, vamos continuar então Deixa o like aí, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Vamos seguir adiante aqui Com essa história aqui Agora com certeza a gente vai ter que voltar Pra casa do Brock Opa, meu fone tem rolado, beleza Microfone desligado Senão fica saindo dois áudios O áudio dentro do jogo e o áudio da câmera E na hora de editar fica ruim Podemos ir pra casa agora? Atremos Eu sei Não deixai-me de me apertar Outra porta trancada Mas cuida do massacre Eu achei melhor Deixa eu ver como é que funciona Ele é duas vezes Achei meu bunda Achei meu bunda Achei meu bunda Achei meu bunda Tenho alguma ideia Usar as minhas flechas pra levar o gelo até a engrenária? Achei meu bunda Enquanto estei fora Eu procurei as Nornas Elas disseram Que o Randall Mataria você Em Asgard Randall? As Nornas? Achei que não acreditava nisso O Gretel não vai falar nada sobre o Randall Tem certeza? Ele tá vivo ainda? É outro? Foi o mesmo Temos que ir Vem pelo buraco no chão Ele voltou O que a gente faz? Eu não sei Você não sabe? Não pare Corra Pra onde? As escadas Pra fora Rápido Ah Meleca Nossa Isso parece frio Arrua Não pare Isso parece frio A gente faz Para fora Não pode Saber A gente faz Entra Siga Joga a lança na perna dele! Joga a lança na perna! Que maravilha! Joga a lança na perna! 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 Cuidado com as ondas de choque! 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 Está tudo bem! Bom garoto! Eu também tava com saudade. Eu não sabia se ia funcionar. Conseguimos! Senta. Como isso é possível? É... magia de gigante. Aprendi algumas. Foi em Asgard. Não tem nada a ver com isso. Mais segredos? Não. Uma promessa. Que eu vou ter que cumprir. Como cumpriu a sua com a mamãe. Viu o que faço quando eu confiei em mim? Cansa. Cara, eu tenho que pegar uma captura aqui. Ah, não tem como pegar captura aqui dessa hora? No jogo? Mano, em cutscenes não dá pra pegar captura, velho. Possa, tem que melhorar mais aí, hein, mano, esse modo foto. Está feito. É o Fenrir. Fenrir, o lobo vem piorando. Ah, tá. Isso a gente leu. O que antes era um cão de réu perigoso, que abria fendas nos rinhos. Agora se tornou um Fenrir, o lobo ressustado de atroz. A faca dele havia capturado a alma de Fenrir. Quando ele cravou Engarm, essa alma foi liberada do corpo desse animal. E não tomo as habilidades do meu filho. Mas o poder dele nos surpreende. A média que cresce. Cara, então dá pra ver que até agora está sendo, entre aspas, fiel à mitologia original, mano. Que tem a cobra gigante do mundo e o lobo Fenrir, que são o filho do Loki. Aqui a cobra gigante do mundo, ele colocou a mão de um gigante nela. E o lobo Fenrir, ele não foi pai dela, mas ele teve ligação com essas criaturas aqui. Agora só falta a Hela, mano. Quero saber o que eles vão arrumar com a Hela, a deusa da morte. E o que é aquilo ali na perna do Kratos, mano? O escudo atravessando. Arrumar isso aí, hein, Santa Monica. Quando as Nornas falaram que o Randall ia tentar me matar, é pra isso que serve a lança, né? É sim. O Randall é um babaco. E não é mais um assassino de deuses. Não é? Você não quer guerra. Não. Mas faço qualquer coisa pra proteger você. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma flor aqui. Um broto da alma, acho. Flores coletadas. Flores coletadas. Flores coletadas. Flores coletadas. Pai, se você não confia nas tecelãs, por que liga para o que dizem? Quando se trata da sua vida, não posso arriscar. Essas ruas. O que é que está indo lá de cá, velho? Eu acho que não era para eu estar aqui agora. Sim, esse é o corvo aí do God de 2018, senhores. A gente está de frente com eles, vocês acreditam nisso? A gente está de frente com eles, vocês acreditam nisso. Ela disse que tem que fechar seis fendas e... Para não esperar agradecimento. Elas nem deviam ter sido abertas, isso sim. Ela não está errada. Como libertamos Garmin, abrimos seis fendas para o Rio Reino. E Arsvelg não está contente, mas não parece ser nosso inimigo. Melhor assim. É, também nem queria que fosse. Ah, mas eu não consegui. Mano, ela está longe pra caralho, mano. Mano, ela está longe pra caralho, mano. Ah, e aqui em real tem só dois conhecimentos e dois corvos. Foram o que a gente catou. Olha lá. Praticamente a gente explorou o Reino aqui todo. O portal místico está soterrado. Eu resolvi. O que foi? Eu tenho. Voltado aos velhos hábitos. Com raiva. Desconfiado. Com você. Agora e antes. Eu. Afastei você. Sem você. Fiquei descuidado. Confiante demais. Cometi erros idiotas. Não sei por que eu achei que estava bem sozinho. Tinha razão. Não. Na nossa jornada juntos, você se tornou um guerreiro digno do seu nome. Eu. É quem não estava pronto. Você não tem que ser quem você era só porque eu não estou junto. vamos prometer. Eu vou escutar a sua voz na minha cabeça quando você não tiver. Para me guiar. E você faz o mesmo. Eu tenho que saber que vai ficar bem sem mim. me desculpe. Padre ouço. Me desculpe. Sem desculpas, pai. Só melhore. Vamos pra casa. Nada está escrito de modo irreversível. Lembra? Uma profecia não pode definir nossas escolhas. Então faremos nosso próprio destino. Então faremos nosso próprio destino. Essa frase estava no... Thriller, cara. Queria fazer outra coisa antes de voltar para a casa do Cindy? Não. Vamos primeiro buscar o Miner. Aí você conta o que descobriu em Asgard. Depois disso, veremos. Você considera ele um irmão mesmo. E a Freya? Ela veio morar com a gente enquanto eu estava fora? Quando ela redirecionou o ódio para o Odin, viu que nossos interesses eram os mesmos. Eu tentei convencê-la disso, mas... Quando foi isso? Ah, antes de eu te contar onde eu estava de noite. Sei. Daí, ela não me matou. Eu não disse nada. Vocês voltaram. Como foi? A Freya não deve ser mais o problema. Isso é um baita alívio. Então você acabou com o velho Garmin? É. Tipo isso. Atreus. Sua decisão de ir para Asgard depois de tudo que ele nos fez passar. Jamais vou entender. Mas espero que pelo menos você tenha voltado com alguma coisa útil. Também espero. Vem, vou mostrar o que o Odin planeja. a coisa mais importante para ele mais do que o Ragnarok ou qualquer coisa é essa máscara. Alguém reconhece? Essa coisa? Ah, não vai dar em nada. Ele usa ela desde antes da gente se conhecer. Assim, eu achava que os gigantes só estavam brincando. tá, tá legal. Não. Não, Mimi. A máscara não é uma fraude. Os gigantes não fizeram. E ela apareceu na visão de poucos deles. Nunca souberam a origem, mas alguns acreditavam que dava para ver os segredos da criação com ela. é um oráculo. Muito, muito mais. Imagine se unir a uma fonte de conhecimento infinito. Foi por isso que Odin me torturou. O que você acha? Conhece? Não. É uma obsessão que ele nunca compartilhou comigo. Mas vou dizer uma coisa. Mesmo quando Odin fala a verdade, o propósito é uma mentira. De qualquer forma, é único deixar isso nos distrair. Handel é o nosso objetivo ou não? Vamos reescrever nosso destino de outra forma. Vou voltar para Vanahar. Se não vamos lutar contra Odin, eu tenho que ajudar o meu irmão a enfrentá-lo. Nós ajudaremos a ela quando der. pai, vou estudar minhas anotações sobre a máscara, tentar bolar um plano, mas se quiser ir a algum lugar, me chama. E, pessoal, me escutem. Me desculpem pelo jeito como eu fui embora, tá? Eu nunca magoaria nenhum de vocês de propósito. Bom, quando você se transforma em um urso por acidente, acho que essas coisas acontecem. Então, vocês me perdoam? É claro, Atreus. A gente sabe que não foi por mal. Sindri? Eu vou perdoar, sim. Um dia. Tá bom. Vou ter que aceitar. Já que estamos desabafando, espero que me perdoem por eu não ter feito mais quando os relífagos atacaram. Nenhuma reserva que eu tenha em relação à violência deve valer quando sua casa está sendo atacada. Ainda mais por mortos vivos. Mas eu acabei pegando um escudo em vez de uma espada. você fez bem eu me repreender por isso, velhão. Da próxima vez que eu dever chamar, estarei pronto. Bendito, Tyr. Você vai estar, sim. O Tyr é insano, velho. Você traz o material e eu trago mais coisas pra você. Olha o Brock ali, E eu agradeço. Claro, tá aberto. Machado Leviatão, vamos aprimorar. depois de tanto tempo ele ainda é uma belezinha. O punho conquista pra ele no nível complemento de machado a lança dropenia ponta e frio do soldado. Cara, antes de ver a freia, tem alguma questão pendente nos outros reinos que você gostaria de resolver? O rapaz com certeza adoraria ajudar. tranquilo. Armadura. 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 Temos armadura de pulso. Deixa eu ver se dá pra não dá pra melhorar. a gente precisa de negócios guardiano, mano, não sei onde eu vou achar. Eu gostei dessa armadura, mano. Armadura perdida de lunda. Eu vou usar ela até eu achar uma que realmente me sinto confiável para trocar. Não mais eu acho que é isso. O tratamento. Opa, beleza então. Nossa, triunfo de ira, mano. Quando eu arrumar o outro quebrado lá, eu coloco ele. Você está bem? Uns cadáveres mastigadores de osso não vão me abalar. O que eu vou fazer? Ficar andando por aí com a cabeça empachada? Bom, agora eu vou querer dar uma olhada no negócio. Agora eu quero ver se a gente consegue explorar os outros reinos porque se der pra gente explorar os outros reinos a gente vai fazer o encerramento de vídeo aqui mesmo e vou continuar explorando os outros reinos, cara. Deixa eu dar uma olhada. E é isso aí, cara. A gente pode explorar já os outros reinos, caraca. Depois de tanto tempo finalmente a gente vai poder sair e explorar os outros reinos. Vamos sair. Então, é isso aí. Provavelmente os próximos vídeos aqui vão ser mais como missões secundárias, missões secundárias, explorando o reino, etc. Beleza? Então é isso então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, beleza? É isso aí. Falou, fui e até a próxima. Tchau. Tchau.